Música Eu passo meu braço, aperto a roubar, eu arranjo brilha, vergonha no bar, vejo qualquer corpo, meu braço alumbando, só pra não lembrar. Eu passo meu braço, aperto a roubar, eu arranjo brilha, vergonha no bar, vejo qualquer corpo, meu braço alumbando, só pra não lembrar. Que ainda eu te amo! Que ainda eu te amo! Que ainda eu te amo! Minha mãe não morre enquanto eu tô na rua, e ela tá de beijar pra fazer um mês, tenho levado uma vida impura, desculpa hoje, tenho minha assistência. Minha pravesse é minha prisão, deixei pra trás quem eu fui sem razão, desculpa hoje, meu braço alumbando, eu bato meu braço, aperto a roubar, eu arranjo brilha, vergonha no bar, vejo qualquer corpo, meu braço alumbando, só pra não lembrar. Eu bato meu braço, aprendo a roubar, eu arranjo brilha, vergonha no bar, vejo qualquer corpo, meu braço alumbando, só pra não lembrar. E ainda eu te amo! E ainda eu te amo! Minha visão da curva, quem se descerá? Se eu me encerrar, se eu for pra não lembrar. Se eu me encerrar, eu vou pro alto, só pra me encerrar. Se eu me encerrar, eu me encerrar, eu me encerrar. Eu te amo! Minha visão da curva, quem se descerá? Se eu me encerrar, eu me encerrar, eu me encerrar. Meu anjo brilha, vergonha no bar, vejo qualquer corpo, meu braço alumbando, só pra não lembrar. Minha visão da curva, quem se descerá? Como você!